A Corpo Malhado começou pela necessidade da minha mulher e minha filha terem roupa para ir para a academia. Elas sempre se queixavam que quando iam comprar nos magazines era farda e na época eu era representante de tecido e eu tinha uma fábrica que fazia esse tecido específico e elas começaram a comprar, começaram a fazer e vender para as amigas e a coisa foi crescendo, ganhando uma dimensão. Hoje nós temos cinco lojas em Fortaleza com uma capacidade instalada que a gente só isoflui 20% devido à crise. Então nós temos tudo para crescer bastante e alguns segmentos no ano de 2018 ser o maior fabricante de roupa de triatlon do Brasil. Música Hoje o atleta ele não quer só uma roupa, ele quer um equipamento, algo que melhore o desempenho dele na sua atividade. O que nós escutamos muito falar são os microfilamentos, que falam dry fit, que são tecidos inteligentes, onde tira a umidade do corpo do lado externo da peça. Pode ser tanto no poliéster quanto na poliamida. São tecidos que proporcionam ao atleta um conforto e de uma certa forma melhorar o desempenho dele na atividade física. No momento atual econômico que nós estamos vivendo, nós temos a necessidade de inovar. Hoje em dia já existe muitas coisas que é pouco usada no nosso segmento, como tipo de máquinas, modelagens, algumas formas de produtividade, se ter produtividade maior. E assim quem fez isso está sentindo menos a crise e vai sair primeiro da crise do que os outros. Assim esperamos, né? Nós investimos muito em programas de CAD para ter uma modelagem melhor, em maquinário e principalmente no nosso pessoal. Um ano difícil por um lado e fácil de crescer por outro. O momento é agora, do crescimento é agora. É se sobressair na crise. Mesmo assim, nós temos uma tradição de ter bons profissionais do ramo de confecção aqui. Uma costureira habilidosa. Acredito que a gente, tendo um incentivo maior do governo, nós iremos crescer bastante perante os outros estados. Nós procuramos adaptar máquinas que eram usadas em tapeçaria para ser usadas em tecido leve. Eu acho que essa foi a grande inovação, a grande sacada que a gente conseguiu fazer em relação em termos de desenvolvimento de equipamentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL